Olha como ele tá encrustadão, olha o tamanho. Isso é muito comum em tudo, no computador forma isso lá na ilha, sabe? De tanto salto. Esse aqui também, olha. Esse aí dá pra fazer a lâmina pra ver? Tem umas rochas muito frescas, assim, que você não encontra no continente. Ela é bem parecida com o Havaí, Casilhas Canárias, é bem paradisícola. Através de processos de aumento de temperatura, né, pra descartar esse material, esse plástico se funde e começa a se incorporar com o material natural da praia. Isso. Então, é... Pra levar a causa. 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 Obrigado.